Música Bíblia na mão, no coração e para a missão São João Batista, espiritualidade de João Batista É estar no deserto, ouvir a palavra, aprofundar-se na oração João Batista tinha uma vida austera, mortificada, mas simples Longe do supérfluo, vivia com sobriedade João Batista clama e grita pela conversão Mas grita pela justiça social contra a violência João, discípulo de Jesus, não se acha digno De amarrar as sandálias do seu Senhor Eis a humildade de João que proclama Ele é o Cordeiro de Deus E ensina, importa que ele cresça e eu diminua Ah, este é o melhor lema para toda pastoral, para todos nós Fazer desaparecer o nosso ego Elevar o irmão que eu diminua E Jesus possa sempre crescer Tudo fazermos para a glória de Deus O bem das pessoas e a salvação do mundo E nós precisamos então ver que João Batista Corrige as autoridades erradas Tanto os soldados e nada de violência E João vai ser o mártir da fé Mas o mártir da família Mártir da palavra E João celebra o batismo nas águas Nós somos batizados no Espírito Santo Que é a nossa conversão Então nesse dia vamos viver intensamente o nosso batismo Aí o nome João Batista Ele nos convida aos desertos Para do deserto a gente ter a força da palavra profética A não termos medo da verdade porque ele não teve João Batista, mártir O seu sangue é a força da fidelidade matrimonial São João Batista, mártir da palavra Fazei-nos discípulos e também mártires da palavra Porque isso é o amor ao mundo E fique com Deus E aqui nós somos maisosos E o amor ao mundo O seu sangue é a força da palavra E o amor ao mundo